De volta com os danos da bola nessa última terça-feira, o último dia do ano de 2019, relembrando bons momentos e em evento de apresentação dos novos uniformes e patrocinadores do São José Esporte Clube, a diretoria anunciou o novo gerente de futebol que chegou para a montagem do elenco para a disputa da segunda divisão do Paulista em 2020. Vieira Júnior traz as informações. O gestor do São José Esporte Clube, Robertinho da Padaria, apresentou o novo gerente de futebol do clube, Edmar Costa. Já exerci a função de gerente de futebol em alguns outros clubes, né? E o convite foi feito pelo Robertinho e não tinha como falar não. A perda do acesso nosso o ano passado foi muito dolorida. Então a gente precisava retomar, isso deixou uma sensação de missão não cumprida. Então a gente está voltando para fazer isso, para ter o acesso ao São José. O novo gerente garante que já está em observação de atletas para a temporada 2020. A conversa com o Robertinho foi nesse sentido. A conversa dele foi isso, precisamos de um time para subir. E time para subir hoje a gente precisa monitorar jogadores e a gente já está fazendo isso há bastante tempo, até mesmo por conhecer já a divisão. Os principais jogadores vão vir depois da 2 e da 3, não tenha dúvida disso. Vamos montar um grupo agora para começar o campeonato e vamos colocando no decorrer da competição esses jogadores para buscar acesso. O planejamento de Edmar Costa é que os primeiros atletas já estejam disponíveis para exames médicos antes do Carnaval de 2020. Na verdade a gente pretende utilizar a semana antes do Carnaval para exame médico e posterior ao Carnaval já iniciar o treinamento com bola. É, antes a gente falava de Carnaval, mas o Carnaval praticamente já está aí, já chegamos no ano novo 2020, Antônio Carmo. Esse ano agora 2020 é na última semana de fevereiro. Exatamente. E aí todo mundo fica naquela expectativa sobre a montagem do elenco da Águia do Vale, porque ninguém conta mais essa série B, né? Pelo amor de Deus. Bom, aí o que o Edmar falou, André, deixou claro. O Robertinho da padaria, que é o gestor, o Celso Monteiro é o presidente, vão trabalhar juntos, mas é claro que o Robertinho tem uma ascendência maior. O que ele falou? O Robertinho falou, eu quero um time para subir. Então é essa a ideia do Robertinho, eu já comentei aqui, André, São José, o ano que vem, a prioridade um, única, do São José é o acesso. Então é assim, ah, precisamos arrumar a campanha, tudo isso deixa em segundo plano. Arruma o time para subir, gasta dinheiro, monta um time competitivo e não é certeza, que é uma dificuldade, André, a segundinha aí, a segundona, a Bzinha, a quarta divisão, não importa o nome que é dado, a competição, ela é a mais difícil que tem dos campeonatos paulistas profissionais. Difícil de arrumar jogador? Difícil, 40 clubes para subirem dois. Na série A3 são 16, sobem dois. É muita dureza. É muito difícil, o campeonato começa só em abril, quer dizer, você tem que esperar, quer contratar jogador, ele está atuando na série A3, aí aquela coisa toda. Dá para montar o elenco antes. Agora, por isso, tem que ter pessoas experientes, como o Edmar, rodado, junto com o irmão dele, o Ricardo, que assumiu lá o Capivariano, mas está todo mundo achando que o Ricardo vem. É que o Edmar está aqui, geralmente eles trabalham juntos, né? O Ricardo Costa também já conhece muito bem o São José. Metade da panela já está aí, né? Falta trazer a tampa, né? A panela está aí, então vai para arrumar. Então, Andressa, acredita-se que o Ricardo poderá ser o técnico, mas não é certeza. Agora, não adianta correr atrás em janeiro também, começar a gastar dinheiro para um campeonato que vai começar em abril. Se você tiver competência, tiver qualidade, souber trabalhar, fevereiro, final, está bom demais. Mas tem que saber os jogadores que você vai buscar, aqueles que ficam apalabrados, não, conta comigo, eu vou aí. E o São José tem que seguir nesse caminho. Como é que é o slogan, né? Juntos pelo São José, uma coisa assim. Juntos pela Águia. Nunca se fez, eu vi nos últimos anos, um slogan tão perfeito. Todo mundo remando pelo mesmo lado, né? E assim que tem que ser, não é? Se todo mundo tem o mesmo objetivo. Olha, daqui a pouquinho a gente traz as informações sobre a comemoração do título Centenário do Burrão em 2019 e o futuro do Taubaté na Série A2 em 2020.